Olá meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago três perfumes da Natura pra usar como assinatura, né, aquele perfume pra você levar pra tua vida toda enfim, claro né gente, que cada um tem um gosto, de repente o que eu trago aqui vocês não gostam mas aí vocês podem estar testando com alguma revendedora ou algum dos quiosques da Natura, tá bom gente? então assim, são a minha opinião, tá, o que eu acho assim, são perfumes assim fáceis de agradar, que todo mundo vai gostar que você pode levar aí pra tua vida, tá bom? Vou começar por esse que eu conheci há pouco tempo mas ele vai e volta do catálogo que é o Crisca Jeans, ótimo como assinatura gente, ele não incomoda você pode usar em qualquer ocasião, em qualquer momento, ele é um floral verde com limão siciliano, notas verdes, almiscas, sândalo perfumão, pra usar como assinatura, como eu falei, ele vai e volta no catálogo eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, meu espaço digital, tá? e também meu WhatsApp, pra vocês receberem novidades, lançamentos e promoções se vocês tiverem interesse, me adiciona no WhatsApp com a palavra eu quero que aí vocês sabem quando o produto voltou, quando tem lançamento, quando vai surgir, tá? e fora que comprando meu espaço digital, todos os itens, mesmo os promocionais presentes, tudo mais vocês ainda ganham mais 10% de desconto, meu cupom também vai estar aqui abaixo, tá bom, gente? então assim, e além que você pode comprar aí, né, no sossego da sua casa, até 6 vezes no cartão de crédito sem juros, então assim, vale muito a pena e fora assim, que no site, no espaço, eles disponibilizam cupons pra gente de até 40% de desconto então assim, tem muita promoção no site que não tem na revista, então vale super a pena, tá? então meu primeiro aqui é... de opinião aqui, que pra mim vou levar como assinatura quando ele voltar, não sei se ainda tem tem no site, tá? Mas ainda tinha quando eu fui fazer esse vídeo, tá? então dou uma verificada, mas ele tá sempre indo e voltando o próximo que é da linha Ecos, que é o frescor de maracujá, também um perfumão não incomoda, pra você usar como assinatura usar pra sua vida toda eu amo, gente, como eu falei, né é questão de gosto, tá? então cada um tem um gosto, ao meu gosto esses daqui são muito bons pra você ter como assinatura pra você usar em qualquer ocasião, tá? então ele é um floral frutado ele tem bergamota, violeta, maracujá, sândalo perfeito, gente, eu amo demais vou ter uma aplicadinha aqui hum, ai que cheirinho bom nossa, já tem uma resenha de todos eles aqui no canal, tá? então não vou me aprofundar muito, tá? então se vocês têm interesse em saber a resenha completa, é só colocar, por exemplo o nome do perfume no busca do YouTube com o meu nome, ou se não, vocês procuram aqui mesmo tá? no meu canal é frescor de maracujá André Raia que aí sai, o Cris Cadins também sai, tá? e por último é o Ilia Laços gente, eu amo esse perfume ele é muito bom tem uma fixação projeção muito monstra ele é um floral intenso com flores brancas, fava tonka com o Maru, com o Maru é a nossa baunilha brasileira então é assim, ele é aquele floral adocicado pra todas as ocasiões ó o flacinho dele, é que tá virado aqui é virado muito bom, gente eu amo demais esse perfume e assim, um pouquinho só que você usa já fica cheirosa o dia inteiro então assim, ele tem uma potência muito boa uma fixação e uma projeção excelente todos eles aqui na minha pele, tá? vocês falam, ah, tem gente que fala que a linha Ecos não fixa olha que minha pele é difícil de fixar mas pelo menos esse Ecos, o Maracujá e os que eu comprei aqui todos na minha pele fixam o dia inteiro eu sinto cheiro, tá gente? então muito bom então deixa aqui nos comentários qual o perfume da Natura que vocês usam como assinatura que fala assim, pelo amor de Deus, Natura não tire de linha nunca mais esse perfume que eu quero ele pra minha vida, tá bom? então deixa aqui nos comentários bom, então é isso eu espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo e até o próximo vídeo tchau, gente!